Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato da inscrita Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, e a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe para vocês um relato que não se trata de intolerância religiosa, nem de uma religião e nem de outra. Se trata, sim, da falta de caráter da pessoa, da hipocrisia do ser humano. Até que ponto o ser humano pode chegar para fazer a maldade às pessoas e a capacidade que o ser humano tem de colocar uma máscara e, de repente, deixar essa máscara cair. Eu vou começar meu relato dizendo que eu moro no final da minha rua. Esse final da minha rua parece que é meio que separado da rua inteira, né, devido a um cruzamento muito grande que tem aqui com o semáforo, um cruzamento que, inclusive, já aconteceram vários acidentes, com mortes e tudo. E o meu pedacinho de rua, pedacinho que tem mais ou menos por volta de umas 10 casas ao máximo, é um pouco escuro, né, só não é muito silencioso, devido à vizinha que mora de frente para a minha casa. Ela é uma vizinha que a filha dela montou uma igreja evangélica do lado da casa deles, sem registro, sem isolamento acústico, sem nada disso, né, simplesmente colocou umas cadeiras, um microfone e fez de igreja. Não vou dizer aqui, né, a denominação da igreja porque não vem ao caso. E desde então, a mãe dessa vizinha, essa senhora ao qual é o personagem principal do meu relato, essa senhora, ela deve ter por volta de uns 68 anos, alcoolizada, usuária de drogas e com alguns comportamentos, digamos, promíscuos. Ela, desde então, se intitulou evangélica, mas não deixou de fazer nenhuma das práticas que ela fazia anteriormente. Vida mundana. E ela anda com a Bíblia debaixo do braço durante o dia, frequenta os cultos, que geralmente são às 7 horas da noite, terminando às 9, 9 e meia, são mais ou menos umas três vezes por semana, e prega para as pessoas, mesmo sem saber, ao menos, o que está falando, porque essa igreja tem pouco tempo aqui, tem por volta de uns três meses, que é justamente esse tempo que ela tem, entre aspas, de conversão. Então, prega para as pessoas, quando ela está alcoolizada, ela fala em línguas, dizendo que está com o Espírito Santo, para quem é evangélico, está ouvindo o meu relato, deve entender mais ou menos o do que eu estou falando. Eu moro aqui há 13 anos nesse endereço, e desde que eu me mudei para cá, eu nunca gostei dessa vizinha. Sou muito franca nos meus sentimentos, não tenho nenhum problema em falar sobre os meus sentimentos, porque eu sempre consegui vê-la por dentro, enxergar o que ela é por dentro. Ela engana todo mundo, mas a mim ela nunca me enganou. E eu sempre falava isso para o meu marido, para a família do meu marido, para alguns parentes dele, né, tia, tio, e eles falavam para mim, ah, que nada, ela é só uma mulher muito humilde e alcoolizada. Eu falei, não, eu conheço muitas pessoas que são ainda mais humildes do que ela, e não tenho o índice da maldade que essa mulher tem. Eu consigo ver essa mulher por dentro. Eu sempre falava isso, e as pessoas nunca acreditavam em mim, sempre me desacreditaram, é como se eu estivesse jogando palavras ao vento. Só que eu conseguia ver aquilo, a ponto dela notar, dela perceber. E uma vez, quando eu passei com o meu marido, ela estava um pouco alcoolizada, não estava totalmente, ela falou para o meu marido assim, eu conheço você desde pequeno, e você sempre foi uma boa pessoa, mas a sua esposa, ela não gosta de mim, ela tem um pé atrás comigo. E eu falei para ela, me desculpa, mas eu não converso com pessoas alcoolizadas, eu realmente tenho sim, eu consigo te enxergar. E desde então, eu plantei ali, uma inimiga, um desafeto. Só que eu também não tenho medo disso. Eu não tenho religião, mas eu tenho crenças. Tenho práticas religiosas, porém eu não tenho uma religião definida, digamos assim. E me protejo, a minha maneira, mas me protejo. Então, por conta de alguns acontecimentos, que não tem nada a ver com essa vizinha, acontecimentos em relação à falta de segurança, nesse meu pedacinho de rua aqui, eu resolvi instalar algumas câmeras do lado de fora do meu portão, no entorno do meu muro. Essas câmeras gravam, elas não só passam imagens, como elas têm cartão de memória, que grava tudo o que acontece durante o dia e a noite, a madrugada toda, elas gravam constantemente. E um dia, eu acordei de manhã, eu sempre acordo muito cedo, acordei por volta das 5 horas da manhã, e eu tenho o hábito de quando tomar o café da manhã, eu tomar o café assistindo as imagens da câmera do que aconteceu de madrugada. Algumas coisas, eu acelero, as imagens, para ver se teve algum movimento diferenciado durante a madrugada, e fico observando. e eu peguei, na imagem da minha câmera, essa mulher fazendo uma espécie de um ritual na porta da vizinha do lado da casa dela. Do lado tem a igreja e do lado da igreja tem a porta de uma outra vizinha. Ela colocou alguma coisa que estava no bolso dela, espalhando como se fosse um pó, espalhando em todo o entorno da porta dessa vizinha, em toda a entrada da porta dessa vizinha. E depois ali ela começou a fazer uma espécie de uma reza. Não dava para ouvir, embora a minha câmera tenha áudio também. Mas como ela estava falando bem baixo, eu não consegui captar esse áudio. Mas o vídeo foi nítido. E ela estava ali fazendo algum tipo de oração, alguma coisa, e daqui a pouco ela começou a fazer gestos com os braços, com as mãos, como se estivesse dançando, como se estivesse fazendo alguma espécie de dança, invocação, alguma coisa nesse sentido. E passou. Eu mostrei as imagens para o meu marido e o meu marido, como ele é bastante estudioso de ocultismo, dessas coisas, ele falou para mim que ela estaria mexendo com forças muito perigosas, digamos assim, para não estar dizendo aqui demoníacas, não, que eu não quero chegar nesse patamar, não, mas com forças negativas muito poderosas e perigosas. Ele conhece porque ele é um estudioso de ocultismo, como eu já disse. Então, nós ficamos assim, eu comecei a observar, ter o hábito de observar mais ainda as câmeras, posicioná-las numa posição que eu pudesse estar vendo a maior parte da rua e também vi numa outra noite ela fazendo essa mesma prática na porta de uma outra vizinha do outro lado da rua. Fez a mesma prática e eu achei aquilo muito estranho. No resultado disso é que as duas vizinhas que ela fez isso ficaram doentes, muito doentes. uma estava praticamente enlouquecendo. Começou a arrumar as roupas de madrugada, querendo ir embora de casa, tendo surtos, não sei do que, que eu não tenho esse entendimento para poder estar dizendo, mas tinham alguns surtos como se fosse uma espécie de pânico ou alguma coisa assim dentro de casa, arrumava as roupas querendo ir embora de casa de madrugada e o marido puxando e aquela coisa toda começou a surtar mesmo tendo que fazer atendimento psiquiátrico no hospital. E a outra vizinha que ela também fez esse ritual, ela começou a apresentar dores muito intensas no estômago, muito. E eu tenho uma espécie de jardim na minha calçada, né, eu tenho diversos vasos de plantas, de muitas plantas e dentre essas plantas eu tenho algumas ervas e essa vizinha que foi vítima desse, digamos assim, feitiço, ela me pediu se poderia estar tirando algumas ervas desse jardim e eu falei, pode, é claro que pode, eu planto aí do lado de fora da calçada que é para poder estar beneficiando a todos que precisarem. As ervas para o meu uso eu tenho do lado de dentro do meu portão, o que está para o lado de fora é para vizinhança, é para alguma pessoa que esteja passando, algum andarilho que esteja precisando de ervas, que não tenha dinheiro para comprar remédio, então vocês podem se beneficiar das ervas, não tem problema nenhum, não precisa nem me pedir, você pode tirar. E ela falou, eu estou com muita dor, eu estou com uma dor insuportável na minha barriga toda, minha barriga dói muito ela falando para mim, eu ali imaginei na hora que poderia ser, que era o feitiço que tinha sido feito, aquele ritual que tinha sido feito na porta dela, e aí peguei, na hora que essa vizinha estava me pedindo as ervas, eu peguei essa outra vizinha que fez o feitiço olhando pelo portão e rindo, rindo, ela ria, eu achei aquilo tão macabro, mas tão macabro, que eu me senti mal, eu me senti completamente mal, encurtei a conversa, eu mesma tirei o boldo para ela, falei, toma aqui, tirei uns galhos de boldo, dei para ela, falei, corre, para casa, bate no liquidificador com água, para você extrair o máximo de sumo que você puder, e toma, várias vezes, tem vários galhos de boldo, dá para você tomar várias vezes por dia, e ela foi embora, essa vizinha, e eu voltei para casa me sentindo muito mal, por causa daquela risada que eu vi, aquela, vamos dizer assim, uma feiticeira travestida de evangélica, e meu marido quando chegou em casa, eu contei para ele, ele falou para mim, eu vou entrar em contato com o filho dessa vizinha, porque ele é do candomblé, da vizinha que foi atingida pelo feitiço, tá, da vizinha que estava doente, ele falou, eu conheço ele desde a minha infância, é meu amigo de infância, e vou mostrar o vídeo para ele, e vou dizer que a mãe dele veio aqui em casa pedir ervas, que ela está muito doente, e ele entrou em contato, mostrou o vídeo, o filho dessa senhora falou, pode deixar, eu te agradeço muito por você ter me mostrado o vídeo, por você ter entrado em contato comigo, me dizendo que minha mãe está passando mal, vou pedir para que meus irmãos socorram a minha mãe, porque nesse momento eu não posso fazer nada, porque eu estou embarcado na plataforma, e eu não posso ajudar, mas vou tomar minhas providências, tudo bem, né, o que meu marido achou que deveria fazer, ele fez, passado mais ou menos uns três meses disso ocorrido, eu desde que isso ocorreu, tá, só para ressaltar, desde que eu peguei esse vídeo, eu passei a ter a prática de todos os dias quando acordar, antes de botar o meu pé para fora de casa, eu jogo um balde de água com sal grosso e vinagre na porta da minha casa e esfrego no portão da minha casa na calçada, jogo bastante água com bastante sal e bastante vinagre, para cortar qualquer coisa que tenham colocado, embora eu já peguei terra na minha porta da minha casa, no portão da minha casa, já peguei uma terra que parece bastante com terra de cemitério, pelo fato eu conheço bem terra de cemitério porque eu trabalho em funerária, então eu tenho acesso e a terra era bem parecida com uma terra de cemitério, já peguei lesmas enroladas em fios de cabelo, já peguei várias coisas estranhas, objetos estranhos na minha calçada e até mesmo entre as minhas plantas que eu tenho na calçada mas eu não posso provar nada minhas câmeras não captaram nessa época a minha câmera que estava focada para esse lado ela deu problema então eu não pude captar saber o quem quem foi que colocou e o que colocou mas embora eu já saiba então eu tenho a prática de lavar minha porta sempre esses feitiços que eu filmei né que foram filmados pela minha câmera já fazem três meses e o resultado disso agora nesse momento é que essa vizinha que fez o feitiço saiu da igreja não é mais evangélica ela está contaminada com o bacilo da tuberculose e já está numa fase bem avançada ela conseguiu contaminar uma boa parte da família dela entre filhas e genro estão praticamente todos contaminados pelo bacilo da tuberculose só que ainda estão em estágio inicial então estão em tratamento ela não ela já está num estágio um pouco mais avançado embora continue bebendo continue saindo né quando está um pouco mais fortalecida né um pouco mais de digamos imunidade né ela sai ela bebe ela dança ela vai para as bares baladas eu não sei o reduto que ela que ela anda enfim chega de manhã mas ela está contaminada e contaminando outras pessoas e inclusive pessoas de fora que ela oferece água para beber quando está muito calor porque aqui no Rio de Janeiro mesmo estando na época de outono os dias são muito quentes as tardes são muito quentes e esses trabalhadores varredores de rua os garis correios entregadores ela sempre oferece um copo d'água para eles eu vejo nessa atitude uma maldade extrema porque ela dá da garrafa dela e do copo dela que provavelmente está contaminado porque quem é da área da saúde sabe que esse vírus ele consegue contaminar toda a louça da casa porque a pessoa tosse muito a pessoa expele esse esse vírus no ar ele circula o ar da casa inteira ali ele infecta pessoas louças roupas tudo enfim tudo e eu vejo uma maldade nesse ato que ela faz de oferecer água para as pessoas porque antes dela estar contaminada ela não tinha esse hábito de fazer isso e isso me entristece num certo ponto de ver a inocência das pessoas em aceitar então está aí meu relato está terminando porque já ficou longo demais mas eu deixo um alerta aqui para você que está ouvindo meu relato agora tome muito cuidado com seu vizinho que mora ao seu lado tome muito cuidado com aquele que sorri para você e te oferece um copo d'água tome cuidado você não sabe o tamanho da maldade que um ser humano é capaz de fazer como minha avó costumava falar para mim e me deixou essa lição coração dos outros é terra que ninguém pisa todo cuidado é pouco os demônios vivem dentro de nós os maiores monstros estão dentro de nós dentro de nós seres humanos então temos que ter muito cuidado com o nosso próximo bom esse é o meu relato tá infelizmente essa pessoa continua contaminando várias pessoas aqui na minha área onde eu moro e eu não posso fazer nada eu não tenho o que fazer em relação a isso eu não posso falar para todo mundo que ela está contaminada porque eu posso até mesmo ser processada por danos morais e arrumar até um problema maior para mim em termos de justiça a única coisa que eu posso fazer é proteger a minha a minha família né e aqueles que eu gosto que eu tenho consideração é isso eu queria deixar esse alerta para todos para você também Feliciano e para todos do canal A Hora do Além um grande abraço a todos paz e luz é da Samira do Rio de Janeiro muito obrigado Samira por ter compartilhado esse relato aqui no canal se vocês quiserem ver seus relatos pessoal eu deixei na descrição do vídeo o link do meu whatsapp eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal deixando like compartilhando e comentando e a vocês também que estão chegando hoje eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias muito obrigado até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto